Oi gente, aqui quem fala é o Lucas E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela São dos três primeiros meios monetizados do canal Que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso Acesse o primeiro link da descrição Oi gente, e aí como vocês estão? Tênis Cruz? Bora pra mais reaction no canal Dessa vez a gente vai estar conferindo o som do nosso querido Neko É um canal que eu não acompanho tanto Mas é um som que vocês me pediram Então eu vou estar vendo Demônio Celestial Do Flamingo One Piece na voz do Nico O Flamingo é um personagem que eu particularmente já gosto antes de conhecer Ele tem todo um background pra que ele se tornasse o que ele é hoje Mas acho muito da hora toda a vibe do personagem, o design A voz dele eu acho da hora também Então bora conferir o que o nosso querido Neko preparou Lembrando que antes de você assistir o vídeo Você segue meu editor Editor, põe seu Instagram aqui pra você ganhar vários seguidores Pra você se beijar na boca Pra você dar um rolê Ir no cinema Dar uns beijos E poucas ideias Beleza? Então, se você já é inscrito nesse canal Deixa o like aqui no vídeo Ajuda muito na divulgação E se você não é inscrito ainda Se inscreve Seja muito bem-vindo Ative as notificações E se receba vídeo todos os dias Se dá um galho Preparadas senhoritas e senhoritos Então, bora conferir Demônio Celestial do Flamingo One Piece Nosso querido Neko Então, GO! Voz de letra por Neko Mix Master Tech Beat WB Tudo bem É só um por Desconseguidez Perdão Que mancado Precisando com ele O que é isso? Onde está frutada a operação e o la-au Você traiu a família É espião da marinha O que atire o nosso xarim Eu vou tirar sua filha É o demônio celestial Poder surreal Que louco, mano Esse é o seu final O carisma pro mal E a fruta do fi É a Ani, que foda, mano É o demônio celestial Muito louco, mano Esse bobo, bobo O bravo Gabuloso Gabuloso Que louco, mano Que louco, mano Que louco, mano O carisma pro mal E a fruta do fi Tá, 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 tá Ficou muito bom, velho O demônio celestial Poder surreal Seré imortal Esse é o seu final O carisma pro mal E a fruta do fi Tá, 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 tá Doflamingo Doflamingo O Neco Galinha Que galinha Que galinha Que galinha Som brabíssimo Achei muito da hora O nosso querido Neko trouxe pra gente Cantando um pouco sobre a história do personagem Do Flamingo É uma história que eu já conheço, mas vou falar novamente Ele era um tedubito Mas o pai dele opta Em não ter mais esse tipo de status E aí eles saem da riqueza Pra pobreza, a mãe dele Acaba falecendo pelas condições de vida Que eles viviam Então o Do Flamingo se rebela Contra tudo e contra todos Até porque as pessoas tratavam eles mal Porque por mais que eles fossem Ex-terubitas Eles ainda tinham aquela alcunha De ser um tedubita, de ser um povo superior Inclusive eles maltratavam As crianças, que no caso era o Do Flamingo do coração E ele guardou o ódio E eu tenho certeza absoluta Que provavelmente ele deve ter matado Todo mundo que maltratou dele Quando era criança Então tem todo um background Muito interessante Atrás do personagem do Do Flamingo Eu acho que ele é um vilão muito bem construído Por isso que a maioria dos fãs amam ele Eu acho muito da hora Eu curto pra caramba Eu acho da hora do Do Flamingo Eu acho da hora do Crocodile Eu acho que são personagens Bem construídos Que fazem com que você Acabe amando O Odiar Ele Achei bem da hora A música que o nosso querido Neko trouxe Principalmente aquela parte do refrão Do 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 Flamingo Mano, ficou muito da hora É da hora ver a evolução dele também É um cara que eu não acompanho tanto Então pelo fato de eu não acompanhar tanto Às vezes ele viu uma música lá atrás E agora eu tô vendo uma música hoje E tô vendo tipo uma evolução absurda Então tomara que nesse ano de 2022 Seja um ano importantíssimo pra ele Que ele possa compor inúmeras músicas Na mesma qualidade dessa daqui Ou ainda superior Porque eu tenho certeza que ele pode mais Beleza? Então é isso Lembrando que o terceiro link na descrição É o link do nosso querido Neko Se você puder deixar um like lá no vídeo dele Deixa um like aqui no meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo